Música Neste primeiro lugar, Potivar, Viagos, de 72 anos Décimo lugar, Sumas, Daniel de Bahia, de 79 anos Nome lugar, Fantástico, Guedesildo, de 79 anos Oito lugar, Superação, de 1, 2, 4, 81 anos Aê meninim Sexto lugar, Ferra, Simbate, 83 anos Sexto lugar, Corinthians, de Ronaldo 85 anos Sexto lugar, Martins, de Marquinhos, de 88 anos Quarto lugar, Rosto, Guedesildo, de Marquinhos, de 88 anos Quarto lugar, Rosto, Guedesildo, Guedesildo, Guedesildo Sexto lugar, Rosto, Guedesildo, de 95 anos Segundo lugar, Adorno, Viagos, de 98 anos E o grande campeão de hoje, Viaxão de Jorge Alenta! 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 Aloha! Luide a Jorge! Tchau, tchau.